E pra ganchada me plantou meu gaiteiro lá no fundo da grota O criador na campanha arranjou de barro e café Por isso é que eu canto assim pra relembrar meu passado Eu me creio remedado, torrido pelos calvão Perno de um pouco de chão, os cabelos em compaçado Quando eu rompe com a calma e a quinta chateada em paz e no caralquia Eu me guardei, eu me deixei na trevaria Enquanto o maçara curava a canção de puleirada Eu me guardei, eu me guardei, eu me deixei na trevaria Eu me guardei, eu me pareço morrer Eu me guardei, eu me guardei, eu me guardei, eu te pego a cachorra Estica esse baixo, Madruga Vai, vai De uma cama nesse caderno me agordo que é madrugada Escudo uma mão pelada, aguando uma banhada Eu me deixo de babal, forrando o sistema antigo Comendo o feijão mexido, com poucos brancos em sal Eu me deixo de babal, eu me deixo de babal Eu me deixo de babal, eu me deixo de barriga Eu me guardo, eu me deixo de maria Enquanto uma saracura vai ter nada empoderada Eu me deixo de babal, eu me deixo de babal Eu me deixo de babal, eu me deixo de babal Eu me deixo de babal